Olá galera, tudo bem com vocês? Então, caraca, pode chegar temporada nova e nós fazemos uma busca de uma vitória É isso aí galera, a temporada chegou, temporada 3 veio com tudo aí na vibe e a gente vai tentar pegar o paraquedas da vitória Então a galera da dancinha poderosa, a gente chamou o Lucas para dar aquela força que sempre está aí com a gente E o amigo do Lucas também está com a gente, o Matheus, certo? Certo A gente também vai deixar aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar o canal do Lucas para você também se inscrever Você vai lá, se inscreve no canal do Lucas, se inscreve no nosso canal também, deixa o seu like e bora para o vídeo Bora, cana, chata da partida Eu pegar isso, eu vou estar muito bom Nossa Vamos explodir, mano Ah, tem um Ai Tô na vibe Matei Quase morri Aham É muito louco Vou matar os caras ali Vou fazer aqui, ó Vai, vai Bora O cara do lobby, o cara do lobby O cara do lobby Uhul Fora Irra Oi gente, tudo bem? Uhul Pé do carreiro Caraca Caraca Tô louco, mano Olha o cara ali, ó Vem Matou meu louco Vou matar um cara aqui Aqui, ó Vem aqui, ó Uhul Oi Oi Caraca Toma! 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 batei sete e cinco nunca vou usar mais nunca ele falou e nunca vai usar esses paraquetas eu também nunca vou usar nós vai falar esse vídeo espero gostado deixa o seu like e se inscreve no canal valeu lucas e mateus tchau é nóis E aí